Criptomoeda Shiba Inu, se você compra essa criptomoeda, você precisa saber dessas notícias interessantes que tá chegando sobre a criptomoeda e sobre o lançamento da Shibaru, cada vez mais está esquentando as coisas, galera. Trilhões e trilhões de Shiba Inu sendo comprados aí por grandes baleias investidoras do mercado. A criptomoeda vem chamando a atenção aí desses investidores, então é importantíssimo você saber dessas notícias. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, muito importante, galerinha. E vamos aqui para as informações da criptomoeda Shiba Inu. O que acontece, Shiba Inu, né, galera, lá em 2019, 2021, por ali, ela foi lançada em 2019, deu um pico ali em 2021, deixou muita gente milionária, a criptomoeda é muito barata na época, custando quase o mesmo preço que custa hoje, que é esse preço aqui de vários zeros, né, não custa nem um centavo de dólar por unidade de cripto. Só que naquela época, né, galera, quando a criptomoeda Shiba Inu teve essa grande explosão no mercado, foi por conta de listagens em várias corretoras, porque era um token meme, um token ali baseado só num cachorrinho ali, o chamado Shiba Inu, né, com o cachorrinho ali. E aí, a criptomoeda vem, explodiu, fez muita gente ganhar grana, tá, grana muito pesada. Só que esse tempo todo passou, já estamos em 2023, mas hoje, né, a criptomoeda Shiba Inu vem chamando a atenção dos grandes investidores, não só por ser criptomoeda meme, mas sim por passar pela categoria meme, e agora ser uma criptomoeda aí de categoria de blockchain, isso mesmo, vai ter sua própria blockchain chamado Shiba Inu. E isso vem chamando a atenção aí dos investidores grandes novamente. Aí muita gente se pergunta, vale a pena comprar Shiba Inu? Porque ela já teve uma explosão, né, hoje em dia tá bem barato. Vale a pena, galera, porque ela tá no fundo, de novo, aonde era o fundo ali, ó, vocês olhando aqui no gráfico, era o fundo que era antigamente lá, quando ela não valia nada ali, antes de ele estar em várias corretoras. E hoje ela tá com esse lançamento da blockchain dela, que pode ser lançada do dia pra noite, e tem uma nova explosão no mercado aí, fazer muita gente comprando muita moeda aqui embaixo, ficar até milionária aqui, porque muita gente ficou milionária aqui, comprando a criptomoeda Shiba Inu aqui, teve essa grande explosão. É um investimento pra médio e longo prazo. Então a criptomoeda vem prometendo isso, então essas baleias aí, que são os mesmos investidores que fizeram esse grande investimento aqui, fizeram, impulsionaram a moeda lá, a fazer muita gente ganhar dinheiro, porque os caras botaram muito, muito dólar aqui, e aí a criptomoeda disparou de preço. E agora a oportunidade está aqui de novo, aí muita gente diz assim, ah, mas ela já corrigiu, sim, corrigiu, porque quem comprou lá na época no fundo, fez o lucro e consequentemente o cara já tá com dinheiro no bolso, né? Então agora o cara já pode entrar novamente aqui e fazer lucro de novo, é assim que funciona o mercado cripto. E essas baleias, galera, elas estão acumulando trilhões e trilhões de Shiba Inu, então tá aqui, ó, a Shiba Inu vem ganhando considerável atenção no mercado, criptomoeda, inclusive com grandes investidores, as chamadas baleias cripto, pra quem não sabe, baleia cripto é aquele cara que investe pesado, investe milhões e bilhões de dólar na criptomoeda, e isso tá acontecendo novamente com a criptomoeda Shiba Inu. Então essas baleias estão fazendo movimentos gigantescos, inclusive uma delas acumulou 5.2 trilhões de tokens Shiba Inu, a baleia moveu todos os fundos das carteiras para as carteiras anônimas. Por que que essas baleias compram e colocam em carteira anônimas? Pra que não seja identificado, por exemplo, empresa, alguma coisa assim, então elas compram muito. Só pra vocês terem uma ideia, a quantidade aí de preço que elas pagaram pra essas criptomoedas são cerca de 4 trilhões, no total aqui de 32 milhões de dólar, olhando aí para a comunidade no próximo lançamento da Shiba Inu em agosto. Então, além disso, a transferência aí é significativa para diferentes carteiras, sugere uma provável manobra de estratégia, em outro desenvolvimento da semana, é um outro, né, desenvolvimento da semana aí passada, a baleia conhecida transferiu 4 trilhões. Eles ficam movimentando essas criptomoedas pra lá e pra cá, porque é muita grana, galera, é 32 milhões de dólar. Agora vocês pensam, por que será que os caras estão investindo tão pesado? 32 milhões de dólar, uma compra absurda, galera, é muita grana, porque os caras sabem que vão fazer muita grana. Então, curiosamente, né, pessoal, toda essa movimentação aí foi por causa aí, pelos dados obtivos aí, pelo PupNet, que teve sucesso, são 30 milhões de transações. Que PupNet é esse, galera? É o teste net da rede, a rede da Shibara, a rede da Shiba Inu, da CryptoMare da Shiba Inu. Então, os caras viram como uma oportunidade, entenderam que tem transações acontecendo nessa rede. Essa rede da Shibara pode ser uma das redes mais movimentadas do mercado cripto pro próximo ciclo do mercado. E aí, os caras, se fizer ali muitos porcentagem alta aí de ganhos, eles conseguem aí ganhar muita grana. Então, as baleias de Shiba Inu, elas compram e vão aumentando cada vez mais a exposição na CryptoMare da Shiba Inu, sempre esperando, sim, esse lançamento aí da camada 2, desenvolvimento da camada 2. E agora, com essa confirmação do que o teste net da blockchain para a rede Ethereum, eu tinha avisado vocês no vídeo passado. Porque quando eles começarem a ver que o teste net aí vai dar bom, vai funcionar na rede Ethereum, vai fazer a transação ali, vai funcionar, os caras vão meter grana pesada. E aí, a gente vê também, né, galera, que semana que vem vai ser o lançamento desse teste net beta público aberto. E aí, isso daí vai fazer o quê? Que as baleias fiquem mais, 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 cada vez mais, comprando cada vez mais aí essa CryptoMare da Shiba Inu. E aí, a Shibara, né, que é a ponte que vai ser ali com a rede Ethereum, vai ser uma das pontes mais baratas e mais rápidas que já foi visto na história das CryptoMare. Então, isso pode atrair muitos investidores para a rede Shibara, para a CryptoMare da Shiba Inu e para o token deles, que vai ser o gás da rede, o token Boney. Então, a CryptoMare da Shiba Inu se beneficia através das queimas que foram prometidas pelo desenvolvedor. Essas queimas fazem com que a CryptoMare aí ganhe muita valorização. A partir de hoje, as participações combinadas de todas as baleias, galera, totaliza 32 trilhões de token no valor de 265 milhões de dólares. Então, as baleias estão muito em cima. Aqui tem alguns dados, né, o crescimento das baleias. Vocês viram que teve uma caída, né, e agora as baleias estão entrando com tudo aí depois desses anúncios. Os avanços recentes desse ecossistema podem catalisar crescente aí cada vez mais que o lançamento da Rede Shiba Inu 2 se aproxima. Então, por isso que eu digo, galera, a hora de vocês comparem a Shiba Inu é agora, galera. É agora a hora de vocês capturarem uma alta gigante. Eu estou comprado, estou me expondo em Shiba Inu, também me expondo em token Boney, já vou mostrar um Boney para vocês. Essa ponte vai agilizar essas transferências entre as duas redes de blockchain. O Shiba Inu suporta apenas ativo o testnet por enquanto, mas a equipe Shiba Inu está incentivando os usuários em função de criar conforto e proeficiência. Os indicadores iniciais da rede de teste Shiba Inu são promissores. Então, isso, esses 33 milhões aí de transações, 17 milhões de endereços, demonstra que a rede não vai ser uma rede fraca, galera. Vai ser uma rede que vai ser movimentada. É isso que eu estou falando. Vai trazer essa valorização com a capitalização do mercado de 4.9 bilhões Shiba Inu atualmente acima de outros criptomoedas conhecidos como Bitcoin Cash e Avalanche. Então, a criptomoeda vem crescendo. Não dá para ficar de fora, pessoal. Isso que eu estou falando para vocês. Ah, mas agora já desvalorizou. Mas você comprou aqui no topo? Se você comprou no topo, sinceramente, você perdeu dinheiro. Você tem que comprar no fundo, galera. O movimento do mercado, você compra em fundos. E esse fundo é o mais bonito de todos porque é o fundo. Não tem mais que uma criptomoeda no momento desse cair mais porque ela já está quase no fundo de inicial dela. Então, uma chance que você tem mais para você fazer dinheiro com essa criptomoeda. E aí, é o outro token deles, que é o Boney, né? Que vai ali também se beneficiar porque é o gás da rede. Também, pessoal. Estava ali semana retrasada, uns 60 centavos em dólar. A gente falou aqui no canal. Chegou a 1,40. 1,40. Ele tem menos token ainda que o Shiba Inu. Mas ele vai ajudar a queimar Shiba Inu. Falando em queimas de Shiba Inu, a gente mostra aqui para vocês as queimas do Shiba Burn, né? Shiba Burn aqui, ó. Vai ser tudo atualizado. O site do Shiba Burn, já foi prometido pelo desenvolvedor. Onde vai ter queimas agressivas de Shiba Inu, galera. Queimas agressivas. Aqui temos algumas queimas acontecendo aqui ao vivo. E aqui temos aqui um aumento de queima de 323%. Então, isso demonstra que a criptomoeda do Shiba Inu não vai vir para um costo ao Shiba Inu para ficar mais uma criptomoeda perdida ali no mercado criptomoeda. Não, ela vai vir para corrigir a rede da Ethereum, que é a segunda maior rede do mercado. Onde tem 226 trilhão de dólar. E capitalizando pouco, vai fazer com que o Shiba Inu suba. Que já está subindo aí aos poucos. E também vai fazer subir aí o token bone. E aí quem ficar de fora realmente vai se arrepender, galera. É a chance de você fazer uma grana top aí no mercado. Você pode pegar aí até 700%, 1000% aí. E fazer uma lucratividade dependendo do tanto se investir. Hoje, se comprando apenas poucas unidades de Shiba Inu, 50 dólares, você já compra muito Shiba Inu. Lembrando, né, pessoal? Quanto mais se investir, melhor ainda para você pegar a cacetada maior, galera. E aqui não é uma questão de aposta. É uma questão que você está colocando aqui toda a sua participação aqui, comprando Shiba Inu, num ecossistema que vai dar muito certo, galera. Porque eles estão terminando essa rede blockchain, terminando hoje ou amanhã. Essa criptomoeda vai voar, galera. Não tem como dizer que não vai voar. Ela vai retornar ao mercado aí, vai com certeza buscar aqui até a BNB, que em valor do mercado. Vai passar a da Jcoin, ela já passou uma vez a da Jcoin em valor do mercado. Ela pode voltar de novo, explodir o preço do dia para a noite. E quem não comprou pode se arrepender muito e ficar para trás aí no mercado cripto. Então é aproveitar as oportunidades. Ainda mais que a criptomoeda vai queimar bastante com esse sistema Shiba Inu. E pode acontecer às vezes, né, no lançamento até uma queima surpresa. porque aqui no Shiba Inu oficial, eu vi umas coisas que eles andam falando aqui, galera, que é bem interessante. Eles andam falando que vai ter uma surpresa para a gente. É verdade, galera, que no Twitter oficial deles, 3,7 milhões de seguidores. Aqui eles estão colocando essa imagem, que é uma imagem nova. A gente vê aqui, a contagem regressiva começou. Estamos apenas alguns dias do nosso terceiro dia de latido e a emoção está solta. Quer dizer, alguma coisa grande vai acontecer. Está esquentando. Você está gostando das vibrações? E também eles falaram alguma coisa sobre o próximo verão, galera. Vai ter coisa no verão deles, né, que é o verão deles. É agora, inverno aqui no Brasil. E vai ter coisa boa para a gente, galera. Top Trends aqui, tendência ao negócios e finanças aqui dentro do Twitter. Porque Shibarium, que é a camada Layer 2, né, pessoal ali da rede da Ethereum, da Shiba Inu. Então, coisas boas vão chegar, galera. Não desanima. Fica aí, comprado, fica exposto. Coloca aquela graninha ali que você sabe que você vai fazer uma participação boa e vai ganhar um lucro bom sem aí forçar seu bolso. Você vai conseguir fazer lucratividade com certeza com a Cripto Maeda. Então, se inscreva no canal, deixa o seu like, galera. Vou ficando com o vídeo. É isso aí. Valeu.